Este docinho é mais do que um docinho. É um docinho com muita qualidade, para quem o prova, mas está integrado num projeto de um produto endógeno, de um produto original, aqui do Bom Jesus, mas com uma relação intrínseca com um dos cinco sentidos do escadório do Bom Jesus, depois de um primeiro já lançado no ano transato, sobre o sentido do olfato. O facto de serem as monjas, terapistas de Santa Maria, Mãe da Igreja, em Palassoulo, Miranda de Douro, a confeccionarem este docinho do Bom Jesus, vem sublinhar também o tom carinhoso como São Bento é tratado nesta região de São Bentinho, que por este docinho nós nos possamos também aproximar desse nome de Deus que é a bondade e a beleza. Quando o doutor Varico propôs-me, queria citar este desafio, olha, logo, porque é verdade que, sim, fazer uma coisa boa, para que as pessoas possam apreciar, é lindo. Eu acho que é mais um atrativo, para quem visita o Bom Jesus, para quem passa pela cidade de Braga, poder levar algo que, de uma forma criativa, de uma forma inovadora, lhe permite usufruir um pouco daquilo que é também, digamos assim, a identidade e os recursos deste território, através, neste caso, da gastronomia, através de um doce que usa fruta aqui abundante nesta paisagem fantástica do Bom Jesus, e seguramente experienciando aquilo que nós todos sentimos, que é um sentimento de grande prazer ao visitar este espaço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.